A negra é bem linda, só que tem ele me mostra que é o ninjinha rosa. Se é rosa, eu não faço ideia o que fazer ele por esse mapa, meu amor. Olha, acho uma escada e se jogue nela o mais rápido possível. Olha, eu vou guardar meu drone por questões estratégicas. Você não cansa, cara, de falar a mesma coisa e nunca fazer? Ei, ti! Paz, eu guardei embaixo da mesa de sinuca. Jamais ninguém vai achar, pô. Esse cara nem joga, só se vier o baianino em Mauá aqui. Sai daí! A galinha cansada já chega arrebentando com tudo. O coleguinha gostou da minha ideia. Tá provando a ideia. Maluco! Como é que esse cara não morreu, velho? Toma! Oh, não vai morrer, rapaz? Vai pra caralho! Eita, nóis! Olha a treta aí! Chegaram, foi todo mundo ali. Foi, eu não vi da onde, porque eu tava... Da careta. Ué? Ganhamos, o cara tava ali dentro, pô! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Me dá um frulito! Olha, eu não tô ouvindo mais ninguém, que loucura, mano. Eu acho que bugou o jogo aqui. Putz, deixa eu bugar aqui também. Cara, como nós é velho, né, velho? E é tão bom, cara! Eu vou falar pra você que eu tô feliz com a minha idade. Cara, eu sempre fui dar a opinião que se fechar o olho enquanto beija o brother, aí é zoado. Mas se ficar com o olho aberto, tá de zoar. Se ficar com o olho aberto, é de boa. É claro que é, pô! Porque daí não tem romance, entendeu? Não tem romance. Pode crer. Sacou? Sim, é um negócio simplesmente pra, sei lá, ajudar o outro a passar o tempo. Isso! Perfeito. Alguém vai entrar ou daí eu vou ficar aqui embaixo? Eu já entrei, mas tem um, tá? Rapaz, matou. Da onde que você matou? Deixa eu ver. Morri, tá? Lá se foi o Tico. Olha, tinha tanto potencial pra ser um merda e ele foi mesmo. E olha lá o que que aconteceu. Foi o merda que ele se propôs a ser. Tá bala, tô aqui dentro. Agora é bala. Cadê? Alguma coisa... É, alguma coisa caiu do meu lado. Achei que era um maço de cigarro, C4. Eu tô acostumado lá no batalho. Quer dizer, o que chama? Rapaz, esqueci. Rapaz, Alzheimer bateu firme. Como que chama aquela área dos presos? Sei lá. Ah, quem saiu de lá essa semana foi você? Não sei. Não, então. É exatamente por isso que eu tô falando. De repente... Pavilhão! Pavilhão! Sabia que tinha uma coisa a ver, mano. Sabia que tinha um uão. Tinha uão no final. Não, era o João. Que normalmente me encontrava no banheiro. Joga no chão pra te agachar e pegar, né? Ok, você tá sabendo muita coisa sobre uma rotina na cadeia. Tá ficando estranho. É, que você tem comentado comigo, né, pô? Além do mais, agora é Natal? É desde dar presente? Achei que era presente. Ah, isso! Ah, já entendi. Então, você quer de Natal um cigarro? Eu vou dar dois, cara. Porque eu sou um amigo. De preferência, no banheiro. E um beijo na boca sem fechar o olho. Nossa, nice. Perfeito. Pra selar a amizade. Aí você tem que fazer a barba. Ué, mas você também, então. Fechou? Combinado, pô. É só brotheragem? Claro que é. Nossa, o cara é bom. O cara é bom! O cara é o máximo! Caramba. Quer entrar no LJ? Estamos aceitando. Não, ele é muito bom pra isso. Não faça isso com ele. Pô, mas na moral, Ti, às vezes eu me pergunto se você acerta a perna quando você vai colocar a cueca? Ah, não. Às vezes eu dou uma escorregada e cair, mas eu sempre... Por quê? Que porquê não é essa, mano? Porque se não acerta uma bala aqui no jogo, pô, coloca a cueca pelo pescoço, não acerta uma bala. O que que tá acontecendo, Ti? Ah, eu não sei você, mas eu tô com o Tab segurado aqui. Aparece aqui que eu tô com... Peraí, deixa eu contar. Três quilos e você com uma, mano. Então eu acho que pela proporção eu tô acertando mais bala que o senhor tá acertando a cueca. Uma vez? Não, tá bom. Ok, ok. Os caras com a cueca no pescoço jogando. Não, olha, matei três aqui. O cara usando a cueca de tipoia, tá ligado? Ah, eu tô confiando. Ah, eu não. Eu vou ficar dentro do container, vermezinho mesmo. Hoje eu tô igual o Pambo, só tô querendo o resto. Seis mil, os caras eu mato. Deixa comigo. Aí o cara chega, eu ti. Miau. Ah, mua! Errou! Meu amigo! Que do céu. De Nione. Ah, eu sou muito ruim, cara. Meu Deus, como eu sou ruim, velho. Mano, eu rodei junto. Ah, não vou deixar o Tic com a tipoia de cueca sozinho ali, não, pô. Ah, bota a tipoia também, Tic. Deixa eu tirar a minha cueca aqui e pôr no pescoço. Eu acho que o que você falou mexeu com o psicológico, mano. Realmente não vou acertar mais bala. Eu espero que a gente ganhe essa aí, pra gente não precisar mais depender do nosso tiro. Porque é dois caras com tipoia de cueca aqui tentando acertar, vai ser foda. É, o tio matei três, escorrei dois da escada, um morreu do meu lado. Eu tô spawnando o cara aqui agora. Se o time vai conseguir combater de alguma forma, é? É? Vou de Thorne e já esqueci o que ela faz. Ah, lembrei. Ela canta baby, baby, baby o. Eu acho que você quis dizer a da Nathalie Embrulha. Não, foi a do Justin Bieber mesmo. Bruh. Tá aqui minha parte nessa partida. Contemplem. Isso. Vai, pega aí, seu vermezinho. Você gosta de comer, né? Gosta de marmita, né, seu vermezinho? Bota de ovo, né? Bota meu ovo na boca. Bota meu ovo na boca, bota! Então só se aproveitando a minha boa vontade de dar marmita pra vocês. Gosta da marmita, né? No alumínio, eu quero no alumínio. Quero no alumínio, brother. Agora tá me vendo. Agora nunca mais. Onde que eu tô indo, mano? Eu vou ficar aqui esperando. Ô, Tim, o interesse é os caras entrarem aqui, não é não? Ah, ainda bem que você me relembrou o seu objetivo, amigo. Eu tava fazendo merda. Cara, sabe o foda que eu tô com a parte da fora, mano? Maluco, morri. E aí, Maluco. Ô, brother. Brother. É o meu parceiro. Aí, tá protegendo a dovinho aqui. E aí, brother. Roda, mano. Ih, brother. Fudeu. Caralho, mas a arma do cara era bonita, tá? Pelo menos eu morri por uma arma bonita. Nossa, grande vantagem, velho. Tomara que quem me mate venha com a faca linda. Quero morrer por uma arma bonita, mano. Quero morrer na cacetada. Vai ter que jogar arma no chão, pegar um caixote e dar na minha cabeça. Vai, me mata, pô. Fetiche, fetiche. Ah, e se tem uma coisa que a gente não pode julgar, são os fetiches dos outros. A gente aprende ao longo da vida que ninguém tem fetiche normal. Nada é bizarro. Não, não. Nada é normal, né? Tudo é bizarríssimo. Justamente. Nada normal, tudo é bizarro. Nada é bizarro, então... É, olha aí. É tão bonito que você deve guardar pra você. Isso. Esse negócio de ficar querendo que cague no seu peito é legal pra você e tal, mas nem todo mundo vai entender, tá ligado? Aí, agora só porque eu pedi pra morrer numa caixotada na cabeça, tanto... Ah, para. Ah, por favor. Todo dia vou lá no Ceasa, torcendo pra alguém me dar uma caixotada na cabeça. É, viver no Brasil não é fácil. Olha lá. O que o maninho falou, atitudes valem mais que palavras. Vamos fazer só atitude, então. Porra, aí... Não, essa foi uma frase pick-blinder, né? Não, agora vou fazer só atitude. Não tem mais palavra com você, não. Quem pergunta, quem dialoga... Ai, é animal. Eu morri igual um animal. Ops. Agora eu vou ficar só assistindo e julgando. Essa que é a parte boa. Ok, eu morri, tudo bem. Agora vamos julgar. A gente provavelmente não vai perder essa, porque eu tô focado pra caralho, velho. Tá carregando e o caralho quebrando o drone, papi. Nossa, quebrando porta e tudo, louco. Eu sou louco, mano. Você não me conhece. Tira a calcinha do rego. Sou louco! Eu escutei o... Você gostou da chibatada que deu? Gostei. Acabou! Ganhamos! Não acredito. Boa! Eu não tava confiante, não. Eu tava falando que eu tava confiante, eu menti pra caralho, tá? Mas ó, essa é pra terminar o ano feliz, hein, mano? Feliz demais. Toma! Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like, compartilhar nas redes sociais. E o Menino Ninja Rosa tem uma notícia aí pra vocês, mano. Olha, pessoal, tá rolando agora o evento de Natal. Nossa, a voz até... O evento de Natal do Rainbow Six. Então, venha curtir e aproveitar e conhecer. É isso aí. Nós vai se vendo qualquer dia desses. Um beijo e tchau! Um abraço, até a próxima e tchau!